A abertura das bolsas europeias está longe de indicar a iminência de um crash, embora os valores não sejam seguros. Londres e Paris, que chegaram a negociar no verde, passaram a seguir para uma fase de instabilidade. A bolsa de Frankfurt, que já hoje restou perdas de 0,8%, passou para terreno positivo para finalmente regressar às perdas. As bolsas de Madrid e Milão abriram num clima de euforia que durou pouco tempo. Chegaram a restar ganhos de 2% e 3% respectivamente. Em Lisboa, depois de um recorde negativo na sexta-feira, o PSI 20 entrou a lucrar 0,29%. Na sexta-feira, tinha perdido 1,2%. Estes ganhos iniciais foram atribuídos ao anúncio da intervenção do BCE no mercado da dívida. Do outro lado do mundo, as coisas correram em sentido contrário. Tóquio fechou com uma depreciação de 2,18% e em Saúl a queda foi muito mais acentuada, 6%, o que em valores absolutos representa 1.800 pontos. A corrida ao ouro acelerou a onça que otava esta segunda-feira em Hong Kong a 1.700 dólares. Em 2008, antes da crise, valia 593 dólares.